Nós estamos a acolher aqui na Galeria da Biodiversidade o quinto encontro formativo de Ciência Viva. É um evento que reúne representantes dos vários centros de Ciência Viva da rede que se distribui ao longo do país. Tiramos partido do facto da Galeria da Biodiversidade ser uma unidade do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, o que permitiu também mobilizar a equipa de curadores, de conservadores. Portanto, toda a equipa do museu acaba por estar aqui representada a participar num evento que tem como objetivo dinamizar ações que estimulem a interação e o intercâmbio de experiências. Ou seja, não se trata de um evento que é meramente unidirecional, no tipo de abordagem que é desenvolvida, mas em que se espera que haja uma partida de experiências. Tivemos várias atividades, uma das quais poderíamos caracterizar como uma espécie de celebração do erro. Nós partilhamos aqui experiências menos felizes, mas que nos ensinam também a andar, a mover-nos, a avançar. Este encontro em particular trouxe à Galeria da Biodiversidade mais de 30 formandos dos vários centros de Ciência Viva para participar num conjunto de atividades iminentemente práticas, mas que visam promover o contacto com metodologias de promoção da cultura científica em linha com o nosso âmbito de ação aqui na Galeria em particular. Portanto, iniciativas em que a arte, a literatura, se cruzam com a ciência, em particular a biodiversidade, mas não só. É sempre bom poder saber o que é que os outros centros andam a fazer, no sentido em que quando partimos do nosso centro, da nossa casa, que estamos habituados a fazer certas atividades, a ter dinâmicas com os nossos públicos, e chegamos a outro centro completamente diferente, com uma dinâmica completamente diferente, com pessoas diferentes de nós, é sempre uma mais-valia e é sempre importante para percebermos que, embora estejamos todos reunidos na mesma rede, a rede de centros de Ciência Viva, que nos complementamos uns aos outros com as diferentes temáticas e abordagens que fazemos aos diferentes assuntos. Têm-se dinâmicas muito diferentes umas das outras, o facto de estarmos nesta envolvência do Jardim Botânico ajuda a que passemos de uma sala para o jardim e que possamos, então, deslumbrar-nos com toda esta biodiversidade que a Galeria tem para nos demonstrar. E lá está, as experiências que aqui estão a ser desenvolvidas e os projetos que aqui estão a ser trabalhados ajudam-nos a ter uma percepção do que é que se pode fazer noutras áreas, tanto na arte, dentro da área da arte como na área científica.